Essa música é muito boa Boa, 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 boa Essa música é muito boa Papai e mamãe Mamãe e papai 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 Essa música é muito boa Papai e mamãe Papai e mamãe Mamãe papai Mamãe papai Nossa, que saudade que eu tava dessa música Por isso que eu tava meio triste jogando esse jogo Essa música é muito boa